Pelada como ela é, tá aqui falando com o Cisne Garamoni, editor-chefe do Esporte Espetacular. E aí Cisne, você joga suas peladinhas de vez em quando? Rapaz, infelizmente já joguei mais, aliás é a grande resposta de muita gente que entra no mercado de trabalho. Esse que é o problema do trabalho, acaba com a pelada, né? Mas assim, mas eu me orgulho muito de ter jogado milhões de peladas e ter sido um dos fundadores de um time, inclusive que o Pugliese foi uma espécie de convidado especial, né? Que não tinha sucesso de talento, nem moral pra jogar nesse time, mas ele teve uma participação especial, foi o Juquinha Football Club, o Furação Turquesa do Rio. É um time que fez história no aterro do Flamengo, com vitórias espetaculares, maravilhosas, às duas da manhã, às três da manhã, porque era o único horário que a gente podia jogar. E foi um barato ser tecido do Juquinha. E também no próprio aterro, eu vi com muita gente da escola de comunicação da CRJ, e era um misto, assim, de pernas de pau, assim, espaciais e craques especiais. E eu convido o Pugliese, né? Ele que é um rato de pelada, que ele tem coragem de montar um time e enfrentar os Masters do Juquinha. Eu quero ver se ele vai juntar, porque ele é, né? Ele vai em várias peladas, pode dizer que está em todas, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É reserva. Ah, Pugliese, desafio tá feito. E aí, vai aceitar ou vai correr? É, né?